Tá querendo aprender a como instalar a Gcam nesse carinha aqui, o Galaxy M23 5G da Samsung? Fica tranquilo, você chegou no vídeo certo, sim, tem Gcam compatível aqui pra esse smartphone e é o que eu vou mostrar pra vocês no tutorial de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje trago pra vocês aqui o passo a passo completo de como instalar a Gcam aqui nesse carinha. Tem uma Gcam compatível pra ele e é o que eu vou mostrar pra vocês no tutorial de hoje. Então, já garanta sua inscrição pro nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Lembrando, caso você queira economizar aí nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp, também do Telegram, o QR Code tá aqui na tela, é só você escanear, ou se você preferir, acesse os links da descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Então, sem mais delongas, bora lá pra tela do nosso smartphone que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Galaxy M23 da Samsung, bora lá pro passo a passo de como instalar a Gcam aqui nesse dispositivo, tá? Você vai acessar então, primeiramente, o primeiro link da descrição desse vídeo, vai ser redirecionado lá pro nosso site e lá no nosso site você vai encontrar o link pra download da Gcam, que é aqui nesse site, tá? Você vai baixar essa primeira Gcam, ó, MGC 8.1.101, vai clicar em Download, fazer download mesmo assim, como vocês podem ver, já tá fazendo o download aqui do APK pra gente, e é só aguardar enquanto o download é finalizado. Lembrando, a velocidade de download depende da sua velocidade de internet, tá bom? Então, você precisa aguardar aí o término do download, ó, falta dois segundos, um segundo e finalizado. Você vai clicar aqui sobre o arquivo APK, nessa parte você precisa liberar a instalação, vai clicar em Configurações, marcar o Google Chrome e agora sim clicar em Instalar. Então pronto, aplicativo instalado com sucesso, você vai clicar em Concluído, e como vocês podem ver aqui no menu, ó, já temos o aplicativo Google Câmera, você vai clicar sobre ele, aqui as permissões são todas durante o uso do app, e tá aí, já estamos com a nossa Gcam 100% funcional aqui no nosso dispositivo. Câmera ultrawide, câmera principal, aqui temos o modo retrato, temos também o visão noturna, e temos também aqui o modo vídeo, tá? Tudo funcionando perfeitamente, temos aqui mais essas opções caso você queira utilizar. Tá bom? Pra você que já tá habituado a utilizar Gcam, se você clicar nessa setinha pra baixo, você tem mais opções aqui, clicou na engrenagem, você tem ainda mais opções pra personalizar aí da forma que você quer o aplicativo da Gcam, tá? Tem muita coisa bacana, então, Gcam 100% funcional aqui no nosso Galaxy M23 5G, funcionando perfeitamente. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado, se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho